Olha só, Minas Gerais recebeu mais de duzentas mil novas doses de vacinas contra a Covid. Nesta remessa, fazem parte os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, que serão encaminhados às vinte e oito regionais de saúde do Estado. De acordo com o governo de Minas, ontem chegaram mais cento e quatro mil cento e trinta doses da Pfizer e cento e quatro mil duzentos e cinquenta da AstraZeneca. O trigésimo lote tem um total de duzentos e oito mil trezentos e oitenta doses de vacinas. O quantitativo que será direcionado a cada município e também a logística de distribuição ainda serão definidas pela Secretaria de Estado de Saúde.